Era uma vez um bobo mau Resolveu jantar alguém Estava sem vintém Foi errar toda noite, você sabe? Mas arriscou e logo se estrepou Um chapeuzinho de maiô Ouviu buzina e não parou Mas lobo mau insiste E faz cara de triste Mas chapeuzinho ouviu Os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo Que com o lobo não sai só Lobo canta Pede, promete tudo até amor E diz que fraco de lobo É ver um chapeuzinho de maiô O chapeuzinho percebeu Que o lobo mau se derreteu Pra ver você que lobo Também faz papel de bobo Só posso lhe dizer Chapeuzinho agora traz O lobo na coleira aqui O lobo na coleira aqui O lobo na coleira aqui Não janta nunca mais Lobo bobo